Você vai ouvir agora, Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. Nós temos no estúdio, então, o Eduardo, a Patrícia e a... Salete. Salete. Aqui no ar, nesse momento na live. Também está o Tadeu aqui por trás das câmeras e está a News aqui, evidentemente, deverão participar mais adiante. E nós estamos aqui com esse trabalho de hoje, que é a campanha Medicamentos Impostos Zero. Nós vamos saber agora de vocês três, vocês poderem falar aí o tempo que quiserem, da forma que quiserem, o que é a campanha Medicamentos Impostos Zero? O que que pretende? A quem beneficia? Enfim. Bom, nós consideramos essa campanha como um estopim de uma cidadania. Se nós analisarmos hoje o custo de medicamentos, ele está extremamente extravagante para o orçamento das pessoas. Principalmente aquele aposentado que ganha o seu grande salário. Temos que pensar claramente que R$ 954 é uma fortuna e sustenta muita gente. Esse projeto, ele visa mostrar ao Brasil, em primeiro lugar, a verdadeira realidade. Nós temos uma carga tributária, eu sou economista também, existe uma carga tributária bastante acochartante, por uma razão bem simples. Nós, se houver uma redução a zero dos impostos, a diminuição será de exatamente 36%. Vamos tentar imaginar. Doenças como Alzheimer, Parkinson, transplantados, cardíacos, autistas, pessoal que têm sido ostomizados, gastam fortunas em medicamentos, alguns chegando até R$ 6.000 mensais. Vocês tentam imaginar uma família que gasta R$ 1.000 em medicamentos, ou R$ 500,00, que se nós analisarmos bem, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade, principalmente para alguns tipos de medicamentos que têm um custo extremamente elevado. Então, numa redução, a cada R$ 1.000, são R$ 360,00 de desconto. Desconto? Desconto, não. Seria de redução. Vocês podem imaginar o que significa esse valor no orçamento de uma família? Vocês podem imaginar o que é essa redução no orçamento de uma prefeitura que tem que fornecer os medicamentos? Que é de um plano de saúde, de uma família em si, tá? Ou seja, todos têm benefícios. Vão me perguntar, e os laboratórios? Esses vão continuar vendendo a mesma coisa? A principal discussão que se dá é até que ponto vai reduzir a arrecadação dos entes federativos? É muito pouco. Principalmente se nós levarmos em conta que os entes federativos, município, estado, governo federal, são compradores. E esses também vão ser beneficiados por essa redução. Nós somos, como a Patrícia falou, um grupo bastante eclético. São dezenas de pessoas hoje. Desculpe me interrompê-lo. Eu sou doutorado em interrupção. De quem foi essa feliz ideia? A Patrícia foi bastante pródiga quando ela disse que o doutor Jorge Winkler, tá? E ela criaram um projeto que vem de várias entidades. Que depois, com certeza, a Patrícia pode passar essas entidades. Ou seja, não é uma ideia de um... Existem pessoas que tiveram a coragem... Desculpe a palavra. Coragem de levar à frente. Hoje, no país, tem que ser muito corajoso para levar qualquer ideia honesta que beneficie o povo. Para levar lá adiante. Tem que ser muito corajoso. Até suicida. Eu não vou assustá-los, né? Não. Realmente, você foi bastante feliz na ideia. Porque para beneficiar a população, em geral, que não haja vantagens para um lado ou para o outro, o que esse projeto não traz. Por isso que é um projeto de iniciativa popular. Nós temos diversos representantes de partidos políticos, inclusive. Ou seja, não temam. Existem pessoas interessadas. E simpatizam com a causa. Boas-boas. Ontem, nós estivemos na Câmara de Vereadores de Canoas com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, que abraçou livremente a ideia. Inclusive, nós hoje não podemos dizer assim, ah, esse projeto é do Dr. Jorge ou da Patrícia? Não. Esse projeto é nosso. É de um grupo. É de um grupo. Nós tivemos a felicidade de ter o consulado do meu lado, tá? Do nosso lado junto. Claro, só podia ser, né? Não podíamos esperar uma coisa tão forte de um grupo tão forte. Afinal, esperamos que o Grêmio também venha nos privilegiar. É, entendeu? Me permite interromper, Eduardo. Eduardo, nesse momento não tem sigla partidária, não tem time, não tem camiseta. É todos vestindo uma só camiseta. Mas quero dizer aqui, já que interrompeu, para que não fique um monólogo, nosso país vive uma cultura de uma roubalheira impostal. Essa é a realidade, né? Que tudo, você vai pagar uma conta de luz, vende 100 reais, que raramente vende 100 reais. 40, 50, 60, você pode colocar certinho, mas que é imposto. Então, eu vejo aqui que precisamos de um milhão de assinaturas. Você acha que vamos sensibilizar a cúpula lá em cima com um milhão de assinaturas? Não sei. O que vocês acham? Olha... É uma pergunta que se impõe, né? É, se impõe. Inclusive, o seguinte... Deixando claro. Devemos fazer sempre. Temos que tentar sempre. Se vai sensibilizar ou não, é outra questão, né? O pai da criança, que somos nós... Sim. Somos nós todos. Temos vários mecanismos. A Patrícia começou com uma petição física, papel físico. Tá? Dali, nós partimos para a parte virtual da coisa. Nós temos site que pode ser assinada a petição eletrônica. Nós temos uma página que eu gostaria de... Que as pessoas entrassem nela, curtissem, compartilhassem, para que mais pessoas tivessem conhecimento. A página é medicamentos... Imposto. Imposto zero na saúde. Essa página é facilmente encontrada. Para quem tem dificuldade com a informática, vai no Tio Google. No Tio Google lá e coloca Imposto zero na saúde. Lá encontrará a nossa ideia, encontrará nossos argumentos, encontrará nossas atividades diariamente mostradas e também podem acessar a própria petição eletrônica. Daqui a pouco, deve estar aqui o Rafael Furtado, que é um advogado muito competente, que está criando um acesso direto. Até já deve ter criado, pela competência que ele tem, deve ter criado o acesso direto da página para a petição. Nós esperamos rapidamente atingir um número considerável. Nós pediríamos até que as pessoas entrassem no projeto rapidamente, porque é até abril, certo, Patrícia? É até abril, prazo limite da entrada desse projeto em Brasília. Eu quero dizer pra vocês, estou engajado, bem entendido, a forma mais rápida, mais eficiente, mais direta de trabalhar isso aqui, é a pessoa que tem que colocar uma assinatura aqui. Sim, a pessoa tem que, ela vai fazer um cadastro bem rápido, tá? É um cadastro totalmente seguro, é um site. Mas eu me refiro aqui, por exemplo, eu estou com uma folha aqui, precisamos de uma menina de assinatura, tem o nome e RG, isso aqui, como é que funciona? Ah, essas assinaturas serão tomadas e registradas em cartório. Para ter validade, elas têm que ser registradas em cartório. Então, quer dizer que se eu fizer isso aqui, Oi, Fulano, você gostaria de participar da campanha, medicamentos, impostos zero, assim, assim, eu recebo muitas ligações. Aí, Fulano, me dão, não pode me dar uma RG aí, eu preciso disso. Isso não pode ser feito. Não, seria importante que fosse pessoal. Porque a escolha é pessoal, tá? Seria muito simples, seria muito simples pegar uma determinada entidade e encher. Mas não é isso que a gente quer. E é uma briga que o pessoal tem, é para que as pessoas conheçam o projeto. E para conhecer, elas têm que entrar no projeto. Elas têm que colocar o seu nome, colocar o seu RG, saberem o que estão fazendo. Porque mesmo com a importância que tem o projeto, mesmo assim a escolha é pessoal. A minha querida consuleza, querida ou não, porque com a sua beleza, não pode ser uma consuleza, deve ser uma princesa. Vocês perceberam que ele é galanteador? Muito, muito galanteador. Expressão minha, né? Passa a ideia. Muito galanteador. É galanteador. E elegante, educado, né? Sim. Eu só falo a verdade. Além de ser um cidadão bem apessoado, né? Gente, agora 9 horas e 26 minutos. Ô, Patrícia, você quer cortar ele um pouquinho, falar um pouquinho? Ele vai falar a manhã toda. Bom, eu queria falar que a gente já tem alguns estados participando desta causa, como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Distrito Federal, o nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Maceió, Curitiba e interior do Espírito Santo. Também. Há quanto tempo vocês estão em campo com esse projeto? Desde final de 2014, início de 2015, que a gente tem alavancado esse projeto. Mas então já tem um tempo aí, né? Já tem. 4 anos. E já tem entidades também, como Lions, Conselho Municipal de Saúde, a UANCA, o Conselho do Inter, o Consulado do Inter, a OAB, a FREDEF, a AMA, a BRAS, a FAD, a Associação Aquarela, Comunidade Dom, Luz Azul, entidades partidárias também e grandes hospitais que também abraçaram a nossa causa. Bem, importante que saibamos que é um projeto com registro, né? Securiapar.as, é isso aí, né? .org. E aqui, o mais importante é as doenças para as quais está sendo trabalhado e essa campanha de medicamentos Imposto Zero. Bem, é uma campanha maravilhosa, acredito eu na minha santa ignorância, que não exista quem não queira se incorporar a uma campanha como essa. Se incorporar é muito fácil, agora a questão é trabalhar, abraçar a causa, como bem disse o Eduardo, ir lá, te familiarizar, né? Pega uma intimidade com o que está acontecendo para que possa realmente trazer alguma coisa. Vamos ver, então, o que é que o nosso, representando aqui o nosso Inter, o que você gostaria de falar, por favor, a respeito disso, né? Nós, como consulado do Inter de Canoas, né, e como sermos um time do povo, né, a gente abraça essa causa com todo o carinho e vamos trabalhar junto para tentar conseguirmos vencer, né, essa luta que é até chegar em Brasília, né? E a gente, tudo que depender de nós aqui em Canoas, do consulado, estaremos sempre abertos, estaremos sempre à disposição de vocês para nos ajudar, né? E é isso, vamos trabalhar junto, dia 7 a gente tem um evento, a gente quer participar com vocês, gostaríamos que vocês estivessem com nós, só que é dia 7 de abril, não sei se vai dar tempo ainda, né? A gente vai fazer um grande evento, que é o aniversário do nosso time, 109 anos do Inter, e a gente quer fazer uma grande comemoração aqui em Canoas, vai ser a primeira vez que vai ser feito esse evento, e a gente gostaria de convidar vocês para estarem presentes com nós, que já estamos em 780 visualizações em apenas 8 horas, que foi lançado o evento, então, acho que temos uma grande chance de conseguirmos mais assinaturas. Temos, sim. Quando você fala no Inter, sabe isso, é um misto de dor e ódio e amor, por esse passado doloroso tão recente, né? Não, não, mas agora para nós, acho que a gente... Não, mas eu estou dizendo aqui da segunda divisão, fala um pouquinho, eu sou colorado e... Por favor. E eu sim. Isso já passou, né? Eu, eu, eu. Agora vamos pensar no presente do eu, doeu muito. É que nem o homem traído, me traiu, mas não faz mais isso porque eu te amo, né? Mas vamos viver o presente, o presente está muito bom agora. Gente querida, eu vou pedir licença para vocês, que nós vamos dar um apoio cultural, já já estamos de volta. 9 horas e 33 minutos, nós estamos voltando com a campanha Medicamentos Imposto Zé, agora com a Nilza. Bom dia, Nilza, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui... Como eu fiz a pergunta para o pessoal aí, né, daquelas... A Nilza, você é Nilza, o sobrenome é? Gonçalves. Mais simples de todas. Você não precisa ter esses nomes, hein? Para derrubar comunicador. Você vai fazer o que no projeto, Nilza? Eu, assim, eu conheci o projeto quando eu estava trabalhando na prefeitura. Eu estava ocupando um cargo na diretoria da pessoa com deficiência. Aí conheci a Patrícia, que ela chegou até lá, para pedir o apoio em relação a isso. Atualmente não trabalho mais, né, e como eu não trabalho mais, estou com o tempo disponível, estou aqui sendo, digamos, representante do cidadão, né? O cidadão que quer participar, eu convido a todos, porque isso é um projeto que envolve todos, todos. Até no Brasil, fora do Brasil, né, nós estamos aí com esse projeto para ser encaminhado e ser vencedor, porque o imposto zero dos medicamentos atinge toda a população brasileira. E, então, eu me enganjei com a Patrícia, atualmente, estou enganjada nesse projeto, procurando, né, somar, como cidadã, para que esse projeto vá à frente. Me diga uma coisa, vocês três. Esse projeto é inédito ou existe algo parecido em outro país? Esse projeto é inédito no Brasil, né? Acredito que, com a força da população, ele é inédito. Eduardo, você não tem conhecimento de países de primeiro mundo que tenham algo similar? Eu tenho conhecimento, tá? Bem melhor nesse sentido. Tem inúmeros países, principalmente os chamados países desenvolvidos... Com a minha paixão, a Suécia, que não tem um centavo... Acabei de vir de lá exilado. Puxa, que sorte! Acabei de vir de lá exilado. Fiz em mim exilado de lá para cá. Ninguém, você não é merecedor da nossa Suécia. Vá para o Brasil como um espurgo naquela região umbralina. Aí, vim para cá. A Suécia é um país maravilhoso. Mas eu dei um exemplo à Suécia porque os países da Europa, principalmente, eles buscam zerar qualquer tipo de imposto que venha maximizar o povo. Um exemplo bem claro, se nós analisarmos, na Alemanha é 2%. No Uruguai, aqui do lado, são 8%. Nós somos 36%. Foi criado o chamado remédio genérico. Mas esse tipo de enfermidade não tem. Tem alguns remédios cardíacos que são genéricos. Mas nós não temos genéricos na área, pelo menos que eu tenha conhecimento, na área de Alzheimer. Não existe genérico. Ou seja, são laboratórios estrangeiros. Grandes laboratórios. Grandes laboratórios. E no Brasil, infelizmente, não se aplicam muito em pesquisa. Mas isso é uma discussão para levar horas, horas e horas. Quando você fala em grandes laboratórios, para cruzar o rio de lá para cá, triplica o remédio, pelo menos na questão de imposto. Coitadinho do brasileiro. Você vê agora uma própria, eu leio notícias todos os dias, não as invento. Então, a nossa gasolina aqui, meu Deus, e ali do outro lado é menos da metade. Mas é a mesma gasolina. A mesma gasolina. Porque é nós que fornecemos, e é metade do preço. Então, a medicação não pode ser diferente, né? Com esses países que você está citando aqui do lado, o imposto, oito. O que me preocupa, o que me preocupa é exatamente isso. Nós temos um país do tamanho de uma tampinha, me perdoe. É um país maravilhoso, eu gosto muito do Uruguai. Mas é uma tampinha. É menor que o Rio Grande do Sul. É bem menor que o Rio Grande do Sul. E tem um tratamento diferenciado. Na realidade, se nós conseguirmos atingir o nosso objetivo com rapidez, que atingir, com certeza, nós vamos atingir, a gente vai conseguir minimizar a situação de inúmeras pessoas. Vocês sabem o que é um hospital receber pela tabela SUS? Quem não sabe o que é tabela SUS, que é uma coisa bastante vexatória, tá? Ela não é corrigida desde 1994. E os hospitais sobrevivem com isso. Nisso, pagam os medicamentos, pagam insumos. Isso aí também viria ajudar, não somente aos portadores dessas enfermidades, mas aos demais também. Porque os hospitais terão recursos para dar um tratamento diferenciado. Nós não podemos pensar, ah, não, é só para esses aqui. Como a clássica, a clássica fábula, isso não vai interferir comigo. Todos conhecem essa fábula toda. Ah, isso não interfere comigo. Então, eu gostaria de reforçar nossos mecanismos de contato. Nós temos o e-mail medicamentos.imposto02008 2018 Muito obrigado, Patriciá. medicamentos.imposto02018 arroba gmail.com Nós temos um WhatsApp Hoje O mecanismo universal Que é 51 994261002 Nós temos o site Quem não conseguir, procura lá No site da Vaz Lembrando bem A V-A-A-Z Você não vai achar Pode procurar no tio Google Lá Site do Vaz Lá vai ter HTTPS Dois pontos Barra, barra Segure Ponto Avas Ponto org Barra Paul Barra Petition Barra Brasileiros e Brasileiras Underline Cara Underline Nova Underline Na Underline Saúde Mas faz tranquilo Vai no No Tio Lá E procura Cara Nova Na Saúde Também vai achar A petição Tá Assine É importante Não tenha medo Importante frisar, né Eduardo Que aos Nossos ouvintes Que forem no site Da Vaz Quem já Assinou Alguma petição No site A pessoa vai entrar Só com o e-mail Aquela pessoa Aquele ouvinte Que nunca Assinou uma petição Da Vaz Ele tem que preencher Um cadastro único Que é feito Uma vez só E ele vai assinar Qualquer petição Dentro do A Vaz Incluindo a nossa A Nilza A Nilza Estava A Nilza Estava falando Alguma coisa E nós interrompemos A Nilza O Eduardo Entrou Nilza Você quer falar Mais alguma coisa Sobre o projeto Gostaria Gostaria sim Gostaria Eu gostaria sim Também De informar Aos Canoenses Enfim Toda a população Que nós estamos Promovendo encontros Que vai ser nos parques E praças Com a lista física Pedindo assinaturas Tá E lembrando Que aí Pessoal Quando vê alguém Com essa folha Não se Prive de assinar Porque é importante Para todos E lembrando também Como já foi falado Aqui pelo Eduardo E pela Patrícia Que nós temos Várias entidades Engajadas Nesse projeto Que o projeto Ele não tem Cunho político Pessoal Não fique preocupado Porque realmente Nós não estamos Querendo assim Que o nosso projeto Tenha esse cunho político Ele é Para todos E todos serão Bem-vindos Para Se somar a nós Acho que é isso Por enquanto Bem gente Nós estamos A nove horas E quarenta e três minutos Eu sei que tem muita coisa Para a gente falar Mas como nós não podemos Esgotar tudo E o encontro Para que não fique Diremos assim Enfadonho No ouvido De quem está ouvindo Bá Não Então Sempre tem gosto De quero mais Você vai num baile Você dança Com uma moça bonita Você vai de novo Ela Ai Estou cansada Para que você vá lá Você vá cerveja Volte Um gosto De quer mais Gente Mas alguma coisa Que nós possamos falar O pessoal Não chegou ainda Nós estamos aqui Há mais de 30 minutos Mais de que Pessoal que ia chegar Que talvez chegasse Talvez não chegue Eduardo Suas considerações Mas o Tadeu Está nos bastidores aqui Mas alguma coisa O Tadeu Fica de bom tamanho Eduardo Suas considerações Cionais Por favor Nós gostaríamos De agradecer Muito A rádio E TV Web Colasial Na pessoa Da Juliana Tá E Do meu querido Apresentador Que foi Prodigoso Excelente Foi um papo Extremamente Informal Essa é a proposta E gostoso Você imagina né Eduardo Já falei pra você Que sou mestrado Em interrupção Você imagina Uma rádio comunitária Com um crioulo Falando mal Cheio de firulas Ô meu O cara é bileiro Do Guajuviras Por favor Então Vamos aqui Bem pé no chão Por favor É isso Esse tipo De atitude Esse tipo De engrandecimento Faz com que a UANCA União Associações De Moradores De Canoas Na qual eu sou Um participante Se sinta Extremamente Honrado E valorizado E quando Quando a UANCA O Conselho Municipal De Saúde O Lions Que é uma entidade Também maravilhosa Que está junto Com a gente Eu gostaria Daqui a pouco O Tadeu Falei bastante De Lions Afinal É meu mentor Se sente Triste Por não conseguir Fazer tudo Agora Mas Feliz Feliz Por ter Parceiros Para conseguir As coisas Daqui a pouco Agradeço Bastante A Patrícia Que me trouxe Me trouxe Para o projeto A Nilza Minha grande Amiga Que inclusive Deixando bem claro É esposa De um grande amigo Meu Que é cadeirante Cadeirante O Romi Eu chamo de Romi Eu tenho direito Tá certo Claro Ele é conhecido No Facebook E para os amigos O Tadeu Que como eu disse É o meu Guru É o cara que Quando eu tenho que Discutir alguma coisa Vamos lá Vamos discutir De vez em quando De vez em quando A gente entra Em alguns projetos Assim Entendeu Que fazem Que a gente Se sinta Feliz E acima de tudo O que vem Me deixando Mais Contente É o crescente Número De Entidades Pessoas Que estão Se engajando No projeto Por isso Eu peço Para vocês Imposto Zero Na saúde Entre na página Veja o que é Vamos ver Caras feias Como a minha Mas vamos ver Caras bonitas Também Seria Extremamente Gratificante Voltar Aqui O grupo Como eu disse É bastante Grande Virão Outras Pessoas Virão Outros Atores No espetáculo O espetáculo Da vida Muito obrigado E Até a próxima Eduardo Me despedindo De você Eu vou cometer Essa brutal Grosseria Essa desligância Com você Eu vou dizer Só com você Com as mulheres Eu não faço isso Você está com que idade? Eu? É Aqui eu gostaria O que eu tenho Aqui você tem Eu vou idoso também Viu? Eu vou idoso Todos os anos 54 anos Você passa 38 39 anos Não? É muito bem Conservado O que ele está tomando? O que você está tomando? Tônico da felicidade A felicidade E o amor Nos mantém Jovens E alegres Para sempre Eu gostaria de receber Ali o Tadeu Por favor Que é o seu mentor Não é? Você não é médium Não vai receber ele Levando Daí que ele vai sentar Aí Os médiums Aqui recebem O mentor Assim espiritualmente Cede para ele O lugar Mas Tadeu Será um prazer Mais um motivo Para minha alegria Vocês podem ficar aí Que a gente não se despediu ainda Nós vamos esperar o Tadeu Que é um dos batalhadores Agora quando a câmera Ficou toda escura Foi quando ele passou Na frente do Eduardo Você não liga Ele escreveu Tadeu Seja muito bem-vindo Muito obrigado Pela oportunidade Você é Tadeu? Daí que a Marta Tadeu Barbosa da Silva É Um texto, né? Esse gurizinho de 70 anos Antes que você me pergunte Joviário É Que coisa boa Fica à vontade Eu queria agradecer A CS Rádio Colosial Pela oportunidade De nos ter Dado esse espaço aqui Para nós podermos Junto com Com esse grupo aqui Esclarecer alguma coisinha Extremamente importante Para a nossa população E Isso aí Como nós estamos conversando Há pouco tempo Nós estamos atingindo Hoje Todo o universo Hoje Através da tecnologia Que nós temos Nós estamos falando Hoje Para todo o mundo Mas especialmente Hoje Nós temos que Olhar muito bem E muito Com muito amor Para o nosso Brasil Para a nossa terra Que nos realmente Nos deixa emocionados Por esse Essa grandiosidade Que nós temos Hoje Diferenciada Dos outros países Perdemos sim Algumas coisas Eu sou meio crítico Em algumas coisas E tenho recebido Muitas críticas Em cima disso aí Porque muitas vezes Eu falo de coração Eu falo de sentimentos Porque quem deveria Olhar para tudo isso Não seríamos nós Nós como os trabalhadores Como contribuinte Com todos os impostos Para o nosso Brasil Perdemos Essa virginidade Para aqueles Que mandam No nosso país Isso nos deixa Nos deixa um pouco Realmente assustados Nos deixa um pouco Sem pensar Num futuro melhor Para o nosso país Eu espero que tenha Uma consciência Nesse futuro aí Que nós possamos Não só nós Nesse projeto lindo Maravilhoso Mas que tenha consciência Na hora de chegar lá Em Brasília Que possa ser aprovado Aquilo que nós Temos aqui hoje Trabalhando Para uma população Tão carente Que são aqueles Que não tem condições De comprar os seus medicamentos E eu Aqui eu tenho sim Algumas coisas Que a gente tem Que levar em consideração Que já foram faladas Pelas duas E mais Pelos dois colegas Que já Estiveram aqui na mesa Dizer para vocês O seguinte O Brasil nosso Ele tem algumas coisas De particularidade E eu gostaria Que essa campanha Se transformasse Não num carnaval Mas que tivesse A oportunidade Das pessoas Levasse isso aqui Como se fosse Realmente uma festa Beneficiente Que fosse beneficiar todos Que se hoje Nós estivéssemos fazendo Uma festa de carnaval Em qualquer lugar Chuvia de gente Pagando caro Sem saber Por que Que está fazendo festa É verdade E nós temos aqui hoje Pedindo Com o Lyos Rotary Todos os clubes de serviço Que trabalham pelas pessoas Sem Nem se quer Pensar Em retorno Não só retorno Físico Mas E nem também O retorno financeiro Mas sim Pela grandiosidade De poder Aqueles Que possam Um pouquinho mais Ajudar aqueles Que não foram Agraciados Ainda Pela nossa Feliz vida Que nós temos De ter um pouquinho mais De que os outros Mas eu gostaria Sim Que isso aqui Se transformasse Num carnaval E que as pessoas Se interessassem E viesse A nossa busca Como foi feito No Rio Como foi feito Na Bahia Milhões de pessoas Fazendo festa Para se beneficiar Si próprio Aqui não Aqui nós estamos Beneficiando Uma população Gente Carente E que se faz Necessário Ter essa diferença De impostos Sim Como o doutor Eduardo falou Nós temos Aqui vários Países Que nós Deveríamos copiar São países Que não tem Imposto Nos medicamentos E aqueles Que tem impostos É um Dois por cento Nós temos A trinta e seis Por cento De impostos No medicamento No Brasil Como nós Falamos Em Em água Nós falamos Na luz Nós falamos Em várias Se eu fosse Feliz De ver Que esses Trinta e seis por cento Que está aqui Fosse dirigido Para a saúde Eu pagaria Com o maior prazer Mas eu não sei Onde é que vai Esses trinta e seis por cento Por isso eu sou crítico Aonde eu não sei Onde é que vai O imposto Que é cobrado Na luz Aonde vai O imposto Que é cobrado Na água O imposto Que é cobrado Na gasolina Porque todas Essas empresas Todas estão com débitos E onde é que vai Esse dinheiro Que deveria ser Destinado Que é cobrado De nós Que é Para ir Para os lugares Realmente Certo Eu sou crítico Sou Mas tem que se falar Isso aí Porque eu não posso Continuar Com uma bolinha Vermelha No meu nariz Eu tenho que entender Gente Que agora nós temos Um ano Não se diz Que é um ano Diferenciado dos outros Mas é um ano Político E nós não podemos Esconder isso Nós temos Que se aproveitar Nesse momento Buscar o entendimento De que esse projeto Tem que chegar Em Brasília E ser aprovado Imediatamente Para que a população Seja beneficiada Essa é a minha luta Isso que eu quero Ontem de noite Eu falei no Lions Olha Falei um tempo E aí recebi Claro A Lions Aqui da nossa região Inclusive de Guaíba Junto conosco Na reunião E eu dizia Para eles Que isso aqui Eu não estava fazendo O grupo que está aqui Que eu fui convidado Para entrar Pela Patrícia Pelo Eduardo E eu abracei Essa causa aqui Como nunca Porque eu acho assim Eu não estou beneficiando A mim Eu estou beneficiando Uma população Se isso nós conseguirmos E eu acredito sim Que nós temos que mudar Nesse país Algumas coisas E pode começar por aqui Imposto zero Para o medicamento Gente Isso é uma glória Se nós conseguirmos Isso aqui Que pode atrás Isso aqui Virem outras coisas Que vai nos beneficiar Também Porque eu tenho certeza Isso eu falei Lá em São Leopoldo E dizia para nós Lá o seguinte Que nós temos Algumas coisas Que eu não consigo entender No Rio Grande do Sul E no Brasil São a diferença De impostos Num país Tão lindo Maravilhoso Como esse nosso Nós termos aqui No Rio Grande do Sul Imposto Santa Catarina Outro São Paulo Outro Nordeste Outro Por que que não é Universal Isso gente Porque se um país Vive com a quantidade De imposto Que é arrecadado Por que que tem Que ter necessidade De ter imposto Dividido nos estados É verdade Eu não consigo entender Santa Catarina É 12% Vive mais Do que o Rio Grande do Sul Por que que nós Temos que ter 18% E lá é 12% Por que que nós Temos que pagar ICMS de fronteira Na hora que receber Uma mercadoria Isso aqui O medicamento paga Porque nós não Temos laboratório No Rio Grande do Sul Que comporte isso aqui Os laboratórios Que vem É de Rio São Paulo Enfim Nós temos que pagar Aqui na chegada Da mercadoria A diferença De alíquita Eu gostaria de interrompê-lo Que tem um ouvinte Na linha Que gostaria De colocar Algumas palavrinhas Mas pode fazer Estamos às ordens César Fiebe Bom dia Bom dia Fiebe Robson Bom dia O cidadão Que está aí Altadeu Altadeu Eu gostaria Assim rapidamente Todas as empresas Que devem Para o poder público E que recebem Dinheiro direto Que nem A empresa de transporte Empresa De Em banco RGS As empresas assim São cobradas E que deve Que não investe O governo Deveria ter uma lei E nós Da iniciativa Pública Particular E nós Trabalhadores E tivéssemos Representar E aí Caiu o telefone de João Caiu o telefone Caiu dele Mas acho que a colocação Que ele está fazendo É pertinentemente É sobre aquilo Que eu estava falando Exatamente Não é verdade Descobrirmos Isso aí Onde é que vai Os impostos Que é Cobrado É porque Ele está falando Que muitas Empresas Grandes Que recebem Por exemplo Transporte Você recebe ali Não tem nada De nada Tudo A água Se você não paga A água Como ele disse E corta Se você não paga A luz Corta E quer dizer E aí Onde é que vai Esse dinheiro É isso que eu gostaria Particularmente Saber Eu sou um Comunicador Eminentemente Político Pela manhã Aqui Eu falo muito Sobre isso Sobre essas questões Sobre tudo E sobre todos Então Existem empresas Que devem bilhões Para o país E o nosso Grande complicador A ideia Previdência Nós temos que Destruir o trabalhador Fazer de tudo Agora Você veja Eu não quero que Esse trabalho Vá para o outro lado Veja a intervenção No Rio de Janeiro Veja nós trazendo O exército Para a rua Quando o senhor Presidente Da república Ontem Eu li aqui O presidente Michel Temer Cortou 50% Dos recursos Para as fronteiras Quer dizer Você abre as portas Deixa o ladrão Entrar Aí você quer Combatir ele Dentro da sua casa Depois da porta Não é melhor Você gradear No seu pátio Que seria As fronteiras Uma cortina De formação Gente isso aqui Vai muito longe Nessa gente Ficar falando Porque eu falo Isso aí toda Manhã Graças a Deus Eu tenho 4 horas E um microfone Para falar isso aí Dos dias das oito Eu quero Coisas aqui Nós estamos quase No limiar das 10 horas Nós iniciamos 9 horas 9 e 10 por aí Quando nós poderemos Voltar a falar Vocês tem mais pessoas Você vai trazendo Evidentemente Para que nós possamos Continuar Batendo nossa tecla E até A expiração Do prazo Que é em abril Claro Talvez terça-feira A gente não possa Porque nós temos Um grupo de advogados Que vem sempre As terças-feiras Juliana Colagel Estar trabalhando com eles Para ver Quando eles vão recomeçar Aí vocês vão acertar Esse dia com eles Mas pelo menos pudéssemos Não desaquecer Essa conversa Semanalmente Ou quinzenalmente Você que vai ver Eu sei como ficaria melhor Vocês são todos de Canoas Acredito eu A maior parte é de Canoas Só é Eduardo Que vem de outro É o doutor Paulo Que é de São Paulo É o Eduardo Que vem de outro país Mas o resto Todo mundo é daqui De Canoas Claro Que tem que colocar Um gracioso Tadão O que você acha da ideia? Eu acho A ideia ótima E até Queria agradecer Essa oportunidade Assim Mas também Dar continuidade Nessa oportunidade Que você está oferecendo Para nós De marcarmos Inclusive Para a semana que vem Não é Patrícia? Novamente Porque a única maneira De nós chegarmos Aos encantos Do nosso Rio Grande Do nosso Brasil É através da comunicação Como nós estamos fazendo Hoje Aqui Porque a gente sabe Todo mundo sabe Que hoje Com a tecnologia Que nós temos hoje É a facilidade Que nós temos Para nos comunicarmos Muitas vezes Comunicação Muito interessante Muitas vezes Comunicação Que não deveria Nem acontecer Mas como é democrático A coisa Nós estamos aqui Para levar Essa democracia A frente E eu gostaria Assim Que a próxima semana Que nós tivéssemos Um outro horário Consigo aqui Novamente Para continuarmos Isso aqui E se for possível Até nós trazemos Alguns dados Mais importantes Não é Patrícia Junto com os doutores Aqui Respondendo Inclusive Algumas perguntas Sobre Essas questões Que estão aqui Embaixo No pé Que são doenças Que hoje Está afetando muito E ela está Se propagando Muito Exatamente Imagina Como o doutor Paulo falou Para nós Está se propagando Exatamente Por cuidado Das pessoas E por falta De esclarecimento Que muitas vezes Está faltando Para as pessoas Então essa é uma parte Também interessante Porque não é só O medicamento É esclarecimento Para que as pessoas Usam o medicamento Certo Nas pessoas Certa Com a doença Certa E também Junto com isso aí Tem um fator Muito importante Que o doutor Paulo falou lá Que ajuda Muito mais Que o próprio Medicamento Que é o exercício Físico Que nós temos Preguiça para tudo Eu quero falar A João Vargas Que deve estar Nos ouvinhos De a Maria Santos Caiu a ligação João Você estava falando E você verifica Infelizmente Não foi nosso Gente eu quero Agradecer muito A Nilza Por favor Nilza Suas considerações Finais Por gentileza Quero agradecer Bastante A rádio Que nos deu Essa oportunidade Agradecimentos A Patrícia Por ter Me convidado Para participar Desse grupo E vamos Estamos empenhados Nisso Então Gostaria De que Os ouvintes Não se esqueçam Que nós Precisamos De muitas Assinaturas Para chegar A um milhão Obrigada a todos Por favor Queria agradecer E você será Adicionado Temos também O e-mail Medicamentos Ponto Imposto Zero 2018 Arroba Gmail Ponto com Neste e-mail Qualquer cidadão Pode enviar Uma mensagem Que será Respondido Pelos médicos Doutor Jorge E doutor Paulo Somente Esses dois Médicos Responderão As perguntas Temos Temos também O site Como o Eduardo Falou Que é o site Do Avaz Você entra No Avaz E procura O cara Nova Na saúde Lá Você vai Assinar Nossa petição Online E vai estar Nos ajudando Com certeza A chegar Em um milhão De assinaturas E temos Também A nossa página No face Que é Imposto zero Na saúde Onde todo O cidadão Pode entrar Pedir acesso Comentar Compartilhar Isto estará Nos ajudando Muito E queria agradecer Ao doutor Jorge Também Que teve um imprevisto No hospital Mães de Vento E não pode estar Conosco Mas certamente Na outra Vai estar Aqui Representante Do Internacional Vai dizer Umas palavrinhas Que o D'Alessandro Não joga Não é isso Ou não Não O pessoal De Canoas Gostaria de agradecer Muito o convite Gostaria de agradecer Muito o convite Que estamos Apoiando a causa E pedir Para toda a torcida Do Inter Que está nos ouvindo Apoiar com nós Vim com nós Nesse trabalho E fazermos Uma grande campanha E fazermos Também convidarmos O nosso time Adversário O Grêmio Apoiar também Que afinal de todos Esse momento agora É de união De todos Para uma grande causa Que vamos Até o final Tá ok? Muito obrigado Por tudo Vocês aguardem aí Que a gente gostaria Que vocês dois Entrassem naqueles vazios Que eu vou chamar O Michael Roth Para tirar uma foto De vocês aí Do grupo Que está participando hoje Michael Roth Me chama por favor Esse rapaz aí Que ele trabalha lá Chama o Roth Que a gente está precisando dele Urgente aqui É o Michael Roth Esse cidadão Chama ele aí por favor Para ele nos auxiliar aqui Um de vocês Dá um telefone aí Pode ser um JB9 JB7 Para que o Michael possa tirar uma foto De todos eles Isso ali Vocês 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 que comem melhor Que os outros Ficam nesses vãos aí Você não quer vir junto Vem junto aqui Eu estou aqui na foto Agora eu faço o convite O apresentador Que vem até a mesa Para tirar conosco Que coisa Gente Agora nós estamos no ar aqui E eu vou continuar falando Assim mesmo Para que a gente possa lá Tirar uma foto Para o pessoal aí Você está me ouvindo Muito, muito, muito distante Porque Os microfones Estão vão ficar Passa aí Entra nesse mão aí Que eu entro aqui Atrás Cadê? Aí Estou fazendo uma cara Um cínico Uma cortina Mais uma também Deu E eu Só aqui Na CSFM Meu lado Fica fora do lado É Só aqui Na CSFM Mesmo que a rádio Fica fora do lado Enquanto o apresentador Vai tirar fotos Que cretino Vamos lá então Encerrando O nosso Assuntos da Comunidade Da manhã de hoje O meu lado Pai Será queir um